E aí, família! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu quero falar cinco coisas que tem me irritando. Cara, vamos falar de um negócio que tá irritando muito nessa rede social. Não, que não é nessa aqui, é em outra, que é no Instagram. Em todas, tá? E as pessoas ficam assim. Ai, cinco coisas que eu mais odeio, não sei o que. Você só pode escolher cinco. Que saco! Eu não aguento mais. E aí, sabe o que a gente decidiu fazer por causa disso? Cinco coisas que a gente vai escolher em todas três. Se você não viu o que é isso, você deve estar perdido. Você deve estar numa bolha, sei lá, lavar no cabelo, num cativeiro, porque tá em todo lugar. Como que é? As pessoas... Aparecem várias imagens de temas específicos e você tem que escolher cinco. Apenas cinco. E aí, a gente ficou tão saco cheio que a gente decidiu fazer todos de uma vez neste canal. Sim. Mas qual que é o X da questão? É um consenso. Não vai poder ser... Cada um escolhe cinco. A equipe separou várias dessas escolhas cinco, escolha três, sei lá. Tá rolando no Instagram. Então vocês vão visualizar com a gente quais são essas três. Porque não foi a gente que fez. Se as pessoas estão jogando. É. Talvez você já tenha jogado. Então vai comentando aqui se você concorda, se você discorda. Porque eu entendo, eu entendo a essência da trend. Que é o quê? A treta. As pessoas, elas querem falar o que elas gostam mais e que a opinião delas é a única que importa. Porque sim, a minha opinião é a única que importa. Mas eu percebi que tem coisas também que vai da nostalgia. As coisas mais antigas que todo mundo... Ai, nossa, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo. Tá, vamos começar então. Vamos começar? O primeiro é que a equipe separou, são os jogos. Ah, gente. Daí você já começa as coisas que eu não faço. Como assim que você não faz? Eu posso citar. Então eu já posso escolher. Ah, mas a gente tem que entrar num consenso. Vai dar briga esse vídeo. A gente, vamos combinar que vai ser sempre do quinto pro primeiro. Ah, tem que ter uma ordem? Tem que ter ordem? Eu acho que era só selecionar cinco. Ah, não tem uma ordem, são só cinco. Ah, bem mais fácil do que eu tinha que me ensinar. Então tá, vai. Cinco que a gente gosta. Pokémon! Eu ia falar, vamos pegar cinco de cima e vamos descendo. Pode ser? Não, Pokémon, não adianta ir de cima pra baixo. Tá bom, tá bom, tá bom. Gente, confesso que FIFA era uma coisa que eu queria muito gostar. Ah, não! Eu até quando era mais novo, não, espera! Não me der roupa! Não vai dar certo esse vídeo, gente. A gente vai ter que ser um pra cá. Mas eu nunca gostei, mas eu jogava futebolzinho quando eu era mais novo, sabia? Eu ia com meus primos, era muito legal. Mas não é uma coisa que eu quero. Então eu quero Crash! Crash tem que ter. Ah, não. Assim, amor, vamos ver se vocês querem. Não, amor. Não, vamos ver se eu quero. Ai, não é o único que eu jogo! Então deixa umas categorias pra mim, umas pra você. Não quero. Ah, mas tem Harry Potter, tem GTA. Ai, vai ver. Gente, cada um escolhe dois e não precisa desse tipo. Ah, pode ser. Lacrou. Não, na minha lista com Crash, com essa lista toda, vai ter Crash. Aí eu vou poder escolher. Acabou! Olha o jogo que eu tenho pra escolher, eu não vou poder falar. Tem Zelda, tem God of War, tem Harry Potter, tem Pokémon. Infelizmente, o jogo, o canal, é nós dois juntos. Eu não sei fazer coisas em conjunto, gente. Sabe sim. Roller Calls, três quatro. Não. Que Roller Calls? Ah, daí se quiser a opinião dos dois, aí ferrou mesmo. Nada disso, vai. Vamos fazer que cada um escolhe o seu? Não. Ah, não, é muito importante pra mim essa categoria. Não, não. Então você pode escolher três, eu escolho dois. Que eu jogo menos que você. É isso que eu não quero dizer. Então eu escolho três. Ele não consome, daí vai escolher negócio. Então eu escolho... Gente, o vídeo já começou com briga, né? Imagina o que vem por aí. Não. Então escolhe três, vai. Eu escolho dois. Como é no geral, deixa eu falar. Então, mas... Deixa eu falar as minhas questõezinhas, ó. Qual que é a minha questão, gente? Pokémon. Tá, tem que falar. Tem que falar. Tem que falar. E aí Zelda também já... Então, é dois como se nem contasse. Não, é... Então no automático... Mas você escolheu porque você quis. E eu já vou escolher meus dois. Calma, eu não terminei de falar. Eu já decidi. O meu vai ser Crash e GTA. Pronto. Agora você tem três que escolher, vai. Não quero mais brincar com esse jogo. Que é o Pokémon e o Zelda. Mais um. Tempo! E essa é o que você mais joga. Nossa, Jessica, eu sinto que você... O que você mais gosta, meu amor? Calma, deixa eu ver se não tem Mário. Que se a Mário ferrou. Não tem. Ah, mas você não graça. Ele não joga vários aqui. Ele nem sabe o que é. Donkey Kong, você sabe? Não, eu sei, mas não colocaria. Mortal Kombat. Então, Mortal Kombat é um que eu colocaria. Nossa, eu nem vejo ele jogar no Mortal Kombat, gente. God of War é um que eu colocaria. Não é sobre jogar. Eu tô jogando Pokémon agora, mas já joguei muito. Tempo! Só em que eu colocaria. Palmeir, né? Meu Deus, não. Palmeir, não. Ah, tem Harvest, mas eu não colocaria. Eu jogo bastante Crash, jogo bastante GTA. É o que eu mais jogo. Então, isso tá na minha lista. Tô feliz com as minhas escolas. O Stray Red Dead Redemption. Ele é só fãs, eu não joguei. Graças a Deus, eu acho que eu ia gostar muito. Tá, mas eu vou no Zelda. Pokémon. God of War. God of War. Crash e GTA. O Zelda é o bom guarde, o Crash é o golden. Conseguimos, meu amor. Gente, eu ganhei de Sims. Mas a gente não jogava… Eu nunca joguei. Na minha infância, agora não. Nunca joguei de Sims. Adolescente, né. Gostou? Vai ser muito difícil esse vídeo, gente. Ok. Tô tendo crise de ansiedade. Vocês concordam com as nossas escolhas? Vocês não concordam com a lena de vocês? Claro que não, porque não vai ter gente colocando Crash. Claro que tu pediu que você não goste de Crash, comenta aí! Eu sei que tem, eu tô brincando. Ai, eu tô brincando! Então vocês precisam brincar. Antes da gente ir pra próxima, se inscreve no nosso canal, por favor. Que é isso que você tá perdendo quando você não se inscreve. Tretas, brigas, discussões. E esse ano promete. Divórcio. Não, não promete. Se vocês não se inscreverem, ele vai ter divórcio. Obrigado. Então se inscreve no nosso canal e vamos pra próxima. Vai. O próximo que a equipe falou são frutas. Aí é isso que eu tô querendo dizer. Pode escolher. Então você escolhe duas, você escolhe três. Eu não faço questão. Você escolhe duas frutas, eu escolho três. Quando? Nossa, bem que eu gosto muito de fruta, hein. Mas é que tem que ter pra mim. Vamos lá. Banana, maçã e laranja. Já pegamos três. Tá. Abacaxi e morango. Mas pode ser. Não, mas aí não tem pócã? Não tem pócã, né? Pocã é nossa fruta preferida, pra quem não sabe, tá? Pocã é nossa fruta preferida, gente. Lindo, Matheus. Vocês não comem pócã? Mais ou menos. Mas tem manga, melancia, tipo… Manga? Eu gosto. Manga verde com cor. Manga verde com sal, gente. Hum… Abacaxi. Produção, traz a manga verde com sal. Abacaxi. Não, vamos pegar então. Eu acho que banana, maçã e laranja é muito clássico. Coringas tem que ter. Coringas. Então temos mais duas chances. Eu gosto de mamão. Mas é que tem morango. Mas tem mais duas ainda. Mais uva, mormão, vinha. Puta que é um abacaxi. Eu e o Matheus, a gente abre um abacaxi que a gente come ele inteiro. Na hora. Mas eu pensei assim, se fosse… Você não sabe o que a gente faz isso? Eu sei. Mas se fosse pra você comer só essas cinco frutas pra vida inteira. Banana, maçã, laranja, morango e abacaxi. Não, acho que eu tiraria o morango. Porque morango é muito difícil. Tá bem bom, amor. É porque você não põe ele de condensado e brigadeiro. Tá comendo errado. Não deu culpa que você tá comendo errado. Eu prefiro a uva. É, você come muita uva. Mas então a gente podia tirar… A laranja. A laranja e o abacaxi. Como eles são cítricos… Vamos escolher um só? Vamos de laranja. Vamos de laranja tirar o abacaxi? Decidido, produção. Banana, maçã, laranja, uva e morango. Quer tirar o morango e botar a laranja? Não, a gente tirou o abacaxi. A gente não tirou a laranja. Então tá. Tá decidido. É essa a nossa fruta. Repete então. Banana, maçã, laranja, uva e morango. Ah, essa não deu problema. É quando eu não me importo. Esse! Esse aqui é o nosso rolê. Esse é o nosso rolê. Vocês viram que até a gente ficou mais animado, né? É o quê? Remédio. Remédio. Esse é o meu negócio, junto com o videogame. Você vai escolher cinco remédios também, tá bom? Hã? Você vai sofrer pra escolher um. Eu tenho certeza que eu vou sofrer. Vamos lá. Cinco. Torsilax tem que ter. Tem que ter o Torsilax. Um relaxantezinho muscular. Gente, você que nunca tomou um relaxante muscular. Ah, eu não tô indicando ninguém pra tomar isso não. Vai no médico. É. Não toma nada sem prescrição médica, que no caso eu tenho. Mais um relaxantezinho. Ah, um Torsilax. A senhora, uma sexta-feira, aquela compra travada. E se tiver um Miozan aqui, eu tiro o Torsilax. Não tem Miozan. Não tem Miozan. Então Torsilax tem que ter. Tem que ter. Eu já vi de longe, que foi o primeiro que eu vi quando começou, que é Nelson. Nelson. A gente tem que ter. Ah, é a nossa culpa. Não sei. A gente sabe. Mas não consegue. Não faz mal. Corrói. Eu sei de todas as consequências. Eu sei. Mas mesmo assim eu compro seis a cada vez que eu vou na farmácia. Você me vê seis? Ah, promoção. Dois por dez. Então me vê dez. A gente compra muito. Tem um em cada canto da casa. Mas assim, não aconselho. Não vcie. Não façam isso. Não façam. E eu vou... Um dia eu vou ver isso aí. Mas então. De parar. Torcilax. Nelsoro. Novalgina você toma sempre. Novalgina. Tipironinha pra mim. Dor de cabeça ele sempre toma. Tipirona é tudo. E eu sinto que a tipirona da novalgina é diferente. Pra mim eu tenho um negócio que é um... Uma nozinha de cabeça. Mal estrago no corpo. Ontem mesmo eu tomei. Ó, vamos lá. Nelsoro. Torcilax. Novalgina. Novalgina. Vamos pensar no ano. Então, mas nem misulina tem que ter. É um anti-inflamatório, né? É bom. Aí eu não ia escolher porque as pessoas tomam de maneira muito consequente. Margaritinha, sabe? Destrói o rim. Nem precisa tomar nem misulina. Não tome, mas a gente vai colocar. A gente vai colocar na nossa lista. E mais um. Eu tô pensando no vonal. Gente, o vonal pra enjôo é perfeito. Ou ele faz você vomitar de vez. Isso é horrível o trio. Ou ele passa... Ou ele passa o seu enjôo. Vamos por vonal? Aí acabou? É, ué. Será? Não pode ser. Eu gosto do vonal. Ah, engove, nós não bemos paracetamol. Eu gosto de paracetamol também. Mas a gente já tem o analgésico. O dovalgina. A limesulina também tira um pouco da dor. Tá. Torcilax também tem muito analgético. Então, vamos pensar no... Vonal pra enjôo. Vonal pra enjôo. Veio pra enjôo aqui. Sabe o que tá faltando só? Não sei se tem aqui, hein? Tem antialérgico. Eu precisava de um antialérgico, gente. Ah, e lufthal com o Matheus. Pronto. Próximo. Mas já foi mais de cinco, foi seis. Foi mais de cinco. Eu tentei sem ninguém perceber. Torcilax. Neuzaldina. Novalgina. Ah, mas nessa lista não tem antialérgico, gente. Ou tem? Eu preciso de um antialérgico, gente. Bom, não tem nenhum que a gente tome. Então vai, gente. Torcilax. Torcilax. Nelsouro. Novalgina. Vonal. Vonal. E lufthal. E lufthal. Pra menor de barriga. Lufthal. Boa. Tá bom. Ah, gente. Tira o Nimesulida. Por de novo. Tira o Vonal. Não, não, não. Vamos tirar o Lufthal. Vamos tirar o Lufthal. É, tira o Lufthal, isso. Vamos lá, gente. Calma, calma. Torcilax. Nelsouro. Novalgina. Nimesulida. Vonal. É nosso. Nossa farmacinha de casa tá pronta. Tá boa. Montando a sua farmacinha caseira. Ah, e agora isso aqui, gente. Você pode escolher todos. Você não sei nem que personagem são esses. Sério? Não, eu quero escolher. Não, você acabou de falar que você não quer saber. Esse de chapéu tem que ter. Qual é o nome dele? Se você acende o nome dele. Tem a série Netflix, gente. Como chama? One Point? One Point? Não. One Piece. O Lufthal. O Lufthal. Ai, não vale. Ai, é o Lufthal. Eu amei aquela série. Super concordo. Tem que ter o Lufthal. O Goku tem que ter. E o Seiya também. O que acontece é, somos gays clássicas. Eu nunca. Ah, e o Ash. O Ash. Se eu for pegar só do clássico, eu vou pegar o Inuyasha, o Ash, o Goku, o Seiya. E o Lufthal acabou. Então pronto. Não. Faltou o Urameshi, o Yusuke. Ah, não, pô. Não pode. Gente, o Naruto. Faltou o Naruto? Faltou o Full Metal Alchemist. Esqueci o nome dele. Esse aí eu não vou participar então não. Posso escolher sós que eu quero? O Jujutsu Kaisen. O Goku e o Lufthal. O resto você pode escolher. E o Ash? Quero esses três. Não, tem que ter o Seiya dos Cavadeiros do Zodíaco. Tá, então o Seiya. Um dos meus animes preferidos. E o último. Ai, eu não sei. Levando em consideração o personagem, não necessariamente o anime. Não, gente. Eu vou no Yusuke. Quem é esse? O Yusuke do Yu Hakusho. Eu vou no Yusuke Urameshi. Ninguém sabe quem é esse. A Yusuke também não sabe. Vocês sabem, gente. É esse de verde? É o de verde. Essa bicha? O terceiro. É, em cima do careca. Esse. Bicha. Que bicha tá doido. Mas se fosse também... É, parece uma bichinha. Nossa, mas tem tantos que eu não peguei aqui, gente. Acabou o seu tempo. Quer trocar algum? Você tem chance. Não pode trocar as coisas com ele. E se você quiser dois? Ah, uma coisa mais... Não, a regra é um. Uma coisa mais atual. A regra é um. Tá bom, gente. Eu amo Jujutsu Kaisen. Eu amo Demon Slayer. Eu amo My Hero Academia. Eu amo Evangelho. Eu amo todos que nem aqui. Mas... Então, repete o cinco. Vai. Goku, Seiya, Luffy. O Ash. Ai, o Ash. Eu gosto do Pokémon, mas o Ash é chato. Mas o Pokémon faz parte da história de todo mundo. Eu concordo. Então tem que ter. E essa aqui de verde? Vai ser ela mesmo? Não, eu vou tirar o Yusuf então. Vou colocar... Representando essa nova leva de animes. Do Jujutsu Kaisen. Que é qual? O Itadori aqui. O de cabelinho rosa. Ah. Com o negócio em vermelho. Embaixo do careca tem um de cabelo rosa. Eu tenho que explicar quem que é, gente. Porque ninguém daqui tá entendendo nada. Ai, eu conheço esse. Porque eu acho que tem skin dele. Sério? Ele é muito bom. Eu vou pegar ele levando. Porque eu podia colocar também o Deku. Podia colocar... Mas aí eu vou... O Shinji que vocês entenderam. Gente, comenta aqui. Entendi, Rafael. Muito bom. Eu só não coloquei o do Evangelion. Porque ele é chato pra caralho, o Shinji. Legal. Mas é um dos meus animes preferidos. Arrasou. É isso aí. Não, tipo. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sim, com certeza. Vamos pro próximo! Nossa, isso é legal. Escolha é três? Sabe que legal ver a animação? Tava cinco até agora, gente. Sabe que legal ver a animação? Que a gente começou aqui assim, ó. Descascando. Tipo, não aguento mais ver. E ele... Ai, isso é legal. Vamos fazer. Mas eu não gostei que era cinco. Aí mudou pra três? É a regra desse jogo. Você pode mudar. Ah, entendi. Eu já queria mudar a regra do jogo. Alguém fez. Então escolha três pra ressuscitar. Eu ressuscitaria em Orkut. Orkut tem que ter. Ah, não. MSN não, gente. Ah, MSN era muito legal. Vamos falar da nostalgia. Vamos falar da nostalgia da MSN que ninguém banca essa nostalgia? Que botar um aplicativo que fica gritando e trava a sua tela porque tá chamando a sua atenção. Você quer isso de volta? Sim. Você quer? Ah, era muito legal. Imagina você no celular e faz... Aparece um negócio tipo assim. Mas é que do resto eu não quero ressuscitar nenhum. Você não quer ressuscitar um Fotolog? Ah, Fotolog era muito legal. Fotolog era tudo. Então três só. Orkut, MSN e Fotolog. O Facebook aqui como se... E o Twitter também. Só mudou de nome que ela já... Como se tivesse morrido. Não. Vamos colocar o Orkut. O que você acha, ó. O Fotolog. E o MSN. Você não usava MySpace? Não. Você não ouvia as músicas, Nasdaq? Sério? Eu ouvia bastante MySpace. Mas você pode pôr o MySpace. É que eu não... O Orkut... Você não pegou a época do Mirk CQ? O CQ... Eu tinha acabado de... De não ter... É, amiga. As pessoas nem sabem o que é CQ. É, amiga. Eu não lembro não, tá? Ah, amiga. Fica aí mais com você. Pra ser bem sincero. Eu acho que é mais de 35 mais. É, cara. Eu tô com 38. 2. Mas vocês me dão 18, né? A audiência. Aham. 18 mais 15. 32. Eu dei um. Eu gosto do MySpace que dá uma variável nos formatos de... De rede social. Então pode ser. Vamos colocar Orkut, Fotolog, MySpace. Tá bom. Arrasou. Eu aceito. Gente, eu gostava muito do MSN, mas eu realmente não suportaria o MSN de volta. É que ninguém... O MSN era no... Não tinha no celular, né? Então era no computador. Ninguém mais hoje em dia fica parado no computador. E aí você tava no computador e era tipo assim... Eu quero conversar agora. Eu estou disposto. Fiquei. Tudo bem chamarem a atenção. Não existe mais isso. Agora essa conexão que é 100%, imagina. As pessoas me cancelam porque eu não respondo WhatsApp. Eu tirei o azulzinho. Porque antigamente ficava azul. Era... Por que você não respondeu? Quem tá azul? Gente, que inferno. Imagina o MSN de volta. Agora tem que escolher cinco filmes. Nossa, filmes vai ser foda. Só que são filmes clássicos. Filme vai ser foda. Um que tá aqui no começo, gente. Titanic. Tem que ter, amor. É tipo o clássico dos clássicos do clássico. Eu já achei, sei lá, umas sete vezes. Você acha que não? Não, eu entendo. Mas é o que a gente gosta, né? Do clássico. É, você não tem que ir respeitando a clássico. As branquelas! Tem que ter. Tem que ter as branquelas. As branquelas, então. As branquelas. Depois disso... Se não tiver... Sabe o caso disso, gente? Por causa dessa foto aqui, ó. Da nossa fantasia. A gente tinha as fantasias das branquelas. Sim. Duas gay-brancas. Sim. Naquela época as fantasias das branquelas. Mas fazia sentido. Fazia sentido. Então tá. Então as branquelas tem que ter. Harry Potter tem que ter e Avengers também. Já tem Harry Potter, enfim. Harry Potter e Avengers. Harry Potter e Avengers tem que ter. Não dá. Ok. Pra gente... E Grease, que é tipo uma... Mentira. Mas eu amava o Grease. Mas era legal. Mas não quero pôr na lista, não. Deixa eu ver o que mais que tem. Jurassic Park. Toy Story. Era que eu vi o meu filho quando era criança. Eu amo Toy Story. Meninas malvadas, gente. Não, amiga. Essa é a sua. Hello! Você não vai fazer o barra acontecer. Eu vou citar os filmes que eu marcaram olhando aqui de cima. Pode ser? Pode. Porque são vários. A gente vai ter que entrar num consenso. Senhor dos Anéis. Tá. Batman. Tá. Procurando Nemo. Ai, eu amo. Vamos anotando. A Viagem de Chihiro. Ai. Show Jurassic... Calma, chega lá. Jurassic Park. Edward Moses de Zonda. Meu Deus, era perfeito esse filme. Rei Leão. Rei Leão é o meu filme preferido. As Branquelas. Nossa, gente, é muito filme. Não dá pra escolher cinco, não. Toy Story. Não tem como escolher cinco, gente. E agora, amor? Matrix. Wall-E. Vai. Ó, eu vou falar os inegociáveis. Posso ter três inegociáveis? Pode. Quatro? Não. Aí não, né? Só se tiver dentro do que eu também não negocio. Aí pode ser. Tá. Harry Potter. Avengers. Ok. Senhor dos Anéis. Não, esse não acho ok, não. Você ficou viciado assistindo. Mas eu não acho ok. É que você não assistiu na época que lançou. Vai. Senhor dos Anéis, gente, é os filmes mais clássicos da fantasia. Mas vai e continua. Você já falou dois aí que eu topei. Rei Leão. Não, Rei Leão não. Tô falando. E... 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 E a viagem tira, talvez. Nossa, é muito filme pra gente escolher só cinco. Não acho justo essa aqui. Minha mãe é uma peça. Perdeu a mão. Tem aqui? Minha mãe é uma peça? Nossa, nem vi. Você tirou as branquelas da sua lista? Tirei. Infelizmente, com esses filmes que eu dei. É, mas eu acho que com esses filmes eu também tiraria. Não colocaria. E agora, pessoal? Gente, ajuda a gente, por favor. Coloca aqui nos comentários quais filmes vocês amam ou vocês não tiraria. Foi assim, escolhe dois. Eu escolho dois. E aí a gente concorda com o que a gente já fez no outro, né? Tá. Então eu vou escolher... Tá falando como eu sou justo e não doce como era Jesus? Não, é. Aquele, Matheus, não gosta de videogame. Por isso que eu não concordei. Mas e se ele gosta de filmes? Então eu vou escolher... Show de Truman e Tropa de Elite. Eu amo Tropa de Elite. Não, mas eu amo Show de Truman. É só pra ver a cara dele. Eu amo Show de Truman. Eu amo também, tô brincando. Tropa de Elite, eu só amo porque eu não assisti aquele jeito até hoje. Mentira. Foi muito bom, né? Não, eu sei que deve ser. Nunca assisti. Tá, eu vou escolher. É tipo Star Wars também. Eu já assisti, mas eu não peguei pro... Eu vou escolher. Mas o Avengers é porque eu gosto da colecinha. Escolhe, pode escolher os Avengers. Não, não é porque não precisa ser, entendeu? Tá, mas eu quero Harry Potter. Tem que ter. O Harry Potter, Matheus, eu ia fantasiado assistir no cinema, tá? Não, eu não ia fantasiado, mas eu ia em todas as Amensas. Ah, ia assim. E... Harry Potter e... Ué, as branquelas? Não, acho que não. Acho que Avengers você gosta mais, amor. Eu não. Você achou tanto. Ele tentando me convencer quem ele quer. Harry Potter e... Titanic. Harry Potter e Titanic. Posso ser sincero? Toy Story é uma coisa que te marcou muito. Você tem a fita cassete? Tenho mesmo, eu tenho que guardar até hoje. É. Então, Harry Potter e Toy Story. E eu nem ia escolher, eu tô falando, porque eu sei que você gosta muito. Harry Potter e Toy Story. Tá, eu vou escolher, então, Avengers. Ah. Não. Eu vou escolher Senhor dos Anéis e Rei Leão. E aí, a gente concorda nos Avengers. Ah, que sapado! Mas eu concordo, pode ser. Pode ser, então. Não pode ser? Pode. Harry Potter, Avengers, Toy Story. Senhor dos Anéis e Rei Leão. Não, gente, não fica fazendo perguntas, senão a gente vai arrepender. Nem meninas malvadas. Próximo! Do que tá me doendo aqui foi o… Demoramos muito pra escolher esse aqui, porque sofremos. Escolha três programas. Ai, da cultura! Esse aqui é pra mim, porque vocês são tudo geração Z? Vocês três? Não, mas eu… Vocês nem sabem o que aconteceu. Eu lembro de várias. Pra mim, é inegociável. Castelo Rá-ti-bu. Tem que ter esse. Cadê? Mas não tem aqui. Só três aqui, hein. Só três. Não tinha visto. Castelo Rá-ti-bu é inegociável. Então, Dogue pra mim é muito importante. Então, Castelo Rá-ti-bu é inegociável. Dogue é inegociável. Então, falta mais um. Aí você pode… Ah, é só três? É, é isso que você tá falando. Ai, meu Deus. A Morgana é Celeste? Mas a Morgana e a Celeste já entram no Castelo Rá-ti-bu. Ah, não. Ó, pra mim… Cocó-Ricó. Glube Glube. O Mundo de Pikman. Vocês não pegaram o Mundo de Pikman, né? Não. Ai, eu mentira. Gente, é mentira. Não, fala a verdade. Vocês não pegaram o Mundo de Pikman? Isso é muito antigo. Era muito legal. Porque ele é tipo um doutor próprio. Ah, sério? Ele fazia uns experimentos. Era muito legal. Daí tinha um ratão, assim. Tinha uma menina que ajudava. Vai, amor. Mais um. Castelo Rá-ti-bu, Dogue e… O Mundo da Lua. Esse é qual? Eu não sei. Planeta Terra chamando. Planeta Terra chamando. Alô? Esse é mais do Diário de Bardo? É isso? Eu não sei. Vamos colocar uma época. Do Lucas Silva e Silva. Diretamente do Mundo da Lua. Onde tudo pode acontecer. Tadinho da gente. A gente não é possível. Não, amor. Vai, escolhe. Vamos fazer cinco? Vamos fazer cinco? Três. Você falou mesmo que não podia mudar a regra do programa. Do jogo. Vai. Castelo Rá-ti-bu, Dogue. Vamos tirar Dogue, então. Eu ainda estou deixando você escolher, amor. Eu só negocio o Castelo Rá-ti-bu, o resto você pode escolher qualquer um. Muito difícil. Vai. Castelo Rá-ti-bu, Dogue. Dogue. Esse é Dogue Funny? É. É. Capate Maionese. Vai, amor. Gente, eu vou no... Eu gosto do Cocoricó. Eu gosto muito do Cocoricó também. Cocoricó. Mas da primeira fase. Então, Cocoricó eu vou. Então, vai. Castelo Rá-ti-bu, Dogue e Cocoricó. Arrasou. Ai, gente. Esse jogo não está me fazendo bem. É muita coisa para ter que decidir. Vamos lá, meu amor. Essa aqui já é mais nossa base. Escolha cinco. Ansiedade. Sim. Cansaço. Sim. Deboche. Sim. Reclamante. Sim. Não, não te confundem na verdade. Ah, não. Irritação. Eu ia colocar crise existencial. Ah. Nossa. 100%. 100%. Pode ser. Pode ser. Eu começaria com esse, inclusive. Crise existencial. Ansiedade. Cansaço. Deboche. Deboche. Aí... Reclamante. Reclamante. Nossa, eu amo reclamar. É. Ah, fácil. Tinha que ser difícil esse. Esse foi tranquilo. Esse foi tranquilo. Só pode escolher cinco comidas típicas brasileiras. Nossa, comida é difícil também, meu. Tenho coisas negociáveis? Tenho. O que eu começo é a linha T. Não é comida brasileira. Ah, não é brasileira? Não. Não é brasileira. Eu olhei a coxinha e achei que era brasileira. Inegociável. Hambúrguer. Comida japonesa. É mesmo? Pra mim é. Na minha lista eu não estaria, mas tudo bem. Eu respeito. Churrasco tem que ter. Churrasco tem que ter. Hambúrguer tem que ter. Tá. Coxinha tem que ter. Ai, coxinha. Coxinha tem que ter. Você tá maluco? Não colocaria, mas tá. Mas você pôs o sushi lá, algo que eu não colocaria. Tá. O que mais que tem? Você gosta de hambúrguer? Eu gosto. Batata frita. Batata frita podia ser negociado também. Podia ser negociado. Então hambúrguer, batata frita, comida japonesa. Coxinha. Coxinha. E churrasco. E churrasco. Tem outras coisas, gente? Óbvio que tem. Nossa, esqueci. Arroz e feijão. Hummm. Pão com linguiça e feijoada. Ah, uma feijoadinha. Ah, é um arroz com feijão, hein? Vamos tirar alguma coisa? Vamos tirar batata frita. Porra. Ah, mas batata frita é tão ok. Eu acho a coxinha. A coxinha também é cheia. Eu acho comida japonesa. Podre. Crime. Crime, viu? Todo mundo aqui gosta de comida japonesa. Vocês não gostam de anime? Não vou nem contar. Aí na hora que... Aí eu como. Aí... Nossa, tô fora anime. Hummm. Sushi. O que ele tá falando, gente? Tá doidinha. Tadinho. Não cabe. Não cabe. Não cabe. Então vai. Hambúrguer. Fritas. Coxinha. Comida japonesa. E arroz e feijão. Churrasco. Gente. Vou tirar comida japonesa, então. Yeah. É. Eu acho que eu prefiro... Entre churrasco, comida japonesa. Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos pôr um inegociável pra cada. O meu inegociável é o hambúrguer. Mas eu fico pensando. A vida inteira sem comer... Eu passaria a vida inteira sem comer... Sushi. Sushi. Mas eu não passaria a vida inteira sem comer coxinha. Você passaria a vida inteira sem comer coxinha? Passaria. Gente, não é possível. Ai, não. Mas é que daí eu vou tirar coxinha. Eu vou tirar comida japonesa pra deixar coxinha. É. Ah, não, amor. Não, não, não. Escolhe dois inegociável seu. Eu escolho dois inegociável meu. E aí a gente escolhe um juntos. Tá bom. Coxinha e hambúrguer. Pia da mãe. Meus dois inegociáveis. Meus dois inegociáveis. Comida japonesa e churrasco. Arrasou. Agora a gente tem que escolher um que pode ser batata frita quentino. Dito que aí negociava pros dois. Não. Comida japonesa, churrasco, hambúrguer, coxinha e arroz e feijão. Você quer batata frita? Tirei. Pra deixar sushi? Porra. Batata frita, queijo bacon gratinado assim? Não é o foco. O foco é a gente escolheu dois cada. Agora a gente tem que entrar consenso de um. Então qual que você escolheu? Arroz e feijão. Pro consenso? Pensa, na vida inteira você vai comer batata frita fica com arroz e feijão. Gente, ninguém tá falando que você vai comer a vida inteira, amor. Ele só falou, escolhe cinco. É mais fácil pra pensar. Aí você vai pôr arroz e feijão no lugar de batata frita. Saco, tá bom. Você vai no restaurante, vai comer alguma porção, você fala, me vê um arroz e feijão. Uma cervejinha. Ah, batata frita com cervejinha. Pô. Gente, eu sou muito bom já com eles. Como eu deixei o sushi... Tô brincando, pode ser o arroz e feijão, porque depois eles me cancelam. Tô ligado, então. É porque você não quis escolher, você não... É, os meus dois negociáveis. É que eu tô falando que a batata frita pra mim é mais negociável que o feijão. Então tá, então vai lá. Hambúrguer, coxinha, arroz e feijão, comida japonesa e churrasco. Pode ser, vai. Arrasamos. Depois eu vou fazer um sozinho que vai ter batata frita. Próximo, nossa! Próximo! Só vou escolher cinco. Sem enrolação, senão vai passar meia hora aqui do vídeo tentando escolher cinco. Porque ele fica em dúvida desses desenhos chatos do caramba. Não. Como a gente já escolheu uns personagens em um, aqui eu vou escolher outros. Tá bom, eu quero Pokémon. Não, já foi o Ash. E Digimon. Digimon, não. Então, a gente vai colocar, deixa eu falar o que a gente vai colocar. Evangelion. Eu não sei o que é isso, vai. A gente vai colocar... Nossa, tem Sailor Moon. Eu não vou por Sailor Moon. Spy Family. Você nem quis terminar de assistir. Gente, vai ser Evangelion, Demon Slayer, Death Note, Full Metal Alchemist. E não vai sobrar nada pra mim? Eu não tenho direito de escolher dois pelo menos. Não. E eu tenho que ter direito de escolher dois pelo menos, gente. Dois e três. O que você quer escolher? Eu quero escolher Digimon, que marcou a minha infância. Ai, você jura? Então deixa eu escolher só um. Digimon. Nem Pokémon escolhi porque eu peguei o Ash da última vez. Tá bom. Digimon, digitais, Digimon são Pokémons. Ele ainda canta a música da Angélica. Canta a original. Sei lá. Digimon, eu escolhi o Digimon. Agora você pode escolher o resto. Então tá, Digimon. Evangelion, Demon Slayer, Jujutsu. Eu não vou escolher Jujutsu porque eu já coloquei o Itadori lá no outro. Então vai ser Evangelion, Demon Slayer, Full Metal Alchemist. Só tem mais um, né? É. E no Yash? Não. Vou colocar Death Note. Death Note e Digimon. Então repete pra galera do DT. Por quê? Não, tá selecionado, gente. É esses que estão selecionados. Por quê? Eu vou me explicar, tá? One Piece a gente já escolheu Luffy. Saint Seiya, Cavalo Esodíaco, a gente já escolheu Seiya. Dragon Ball a gente já escolheu Goku. Pokémon a gente já escolheu Ash. Olha como tudo é bonito. Ah, entendi. Bonitinho. Tá. E tem vários outros que eu escolheria aqui, porém não dá. Naruto! Acabou, você escolheu os cinco, não tem mais chance. Próximo. Ai, caralho, agora então eu escolho. Você vai escolher um só e vai ficar quietinho. Tá bom. É sério. Arrasou. Eu vou escolher Heartstopper. Uhum. Stranger Things, você escolher. Loki. Stranger Things. The Boys? Loki foi perfeito. Loki. Nossa, The Boys e Loki. Nossa, The Boys. Gente, The Boys. Nossa, ferrou, ferrou. Você vai pegar The Boys. Não vou escolher Lynch, porque tá chata. Já começou muito boa. Não vou escolher La Cache, porque ela também que enrolou muito. The Last of Us. Cadê The Last of Us? Ué, esse mundo já ia ter gosto. The Last of Us. Nossa, gente, ferrou. Olha, Dark. Nossa, ferrou, gente. Sex Education. Ah, Sex Education eu não coloquei nenhum. Então, Heartstopper eu vou escolher. The Last of Us. Stranger Things. Loki. Loki. E mais um, amor? The Boys. The Boys, seus lopos. É? Eu tô quietinho, querido. E The Boys, então. Eu concordo. The Boys, The Last of Us. Eu fiquei só falando, só assoprando. The Boys, The Last of Us. Heartstopper, Loki. E Stranger Things. Ok. Ah, eu fiquei feliz. Mas todos que estão aqui eu assisti, eu acho. Gente, sabe que eu assisti todos? Praticamente todos. Yellowjack, eu falei, você não assistiu. Eu comecei, mas eu também assisti uns três episódios só. É Anéis do Poder, você não assistiu. Também não. Mas tudo bem. Eu fiquei, ele fez essas coisas. Não. Não, não seria que isso. Do Star Wars. Ah, esse tá tranquilo. Eu acho que tá tranquilo. Tá tranquilo. Só cantores. Cantoras. Cantoras. A gente vai com cordonese. Beyoncé. Lady Gaga. Rihanna. Blackpink. Beyoncé, Lady Gaga, Blackpink. Rihanna. E Taylor Swift. E Taylor Swift. Gostei. É isso. Por quê? Quem você escolheria, Heitor? Ah, nossa. Ele escolheria aquela que ele gosta, que ninguém gosta. Como chama? Ela não tem aqui. Nossa. Lógico que tem aqui sim. Carly Rae e Jason. Jasper, sei lá o nome dela. Tem mesmo. Nossa. O Heitor é fã dessa carne. Só ele que é fã. Só ele que é fã. A gente não escolheu Anitta, amor. Anitta, eu te amo, mas é que realmente... E se a gente tirasse a... Colocasse Beyoncé, Lady Gaga, Blackpink, Taylor e Anitta? Você trocaria Rihanna pela Anitta? Já. E se a gente tirasse a... Nem a Anitta trocaria a Rihanna pela Anitta. É, né? A Anitta é super fã. Então tá, Anitta, você fica de fora. Ai, mas... É que o Ron não fala assim, né? De fora. Não, ela sabe. Ela sabe o que a gente tá esperando aqui. Não, eu sou super fã, mas é porque realmente... Pra mim... Ai! Eles deixaram pro final. O último é o mais perfeito. Vamos para o último! Que esse vídeo aqui já deu briga. Deu o Rafael não aceitando minhas escolhas. Deu ele tentando me convencer. Gente, eu sou... Deu não sabendo o que eram os personagens. Eu sou o Disney Idol. Esse aqui eu deixo com você a maioria. Eu só tenho alguns inegociáveis. Não é alguns, a maioria, então você tem que escolher um. Eu não quero... Eu não abro mão de... Um. Os Incríveis, Procurando Nemo, Pequena Sereia, 101 Dalmas... Mentira. Eu não abro mão de... Deixa eu falar como seria o meu e aí você vê o que você acha. Então vai. Eu colocaria Rei Leão, Mulan, Frozen... Não, vou falar o que eu colocaria. Tá. Rei Leão, Mulan, Frozen, A Bela e a Fera... E, para finalizar, eu colocaria... Eu não sei como é. Divertidamente, Morcelana. Divertidamente. Procurando Nemo. Ai, Procurando Nemo. Eu colocaria... Divertidamente, Procurando Nemo, Vida de Inseto, Marcou uma Infância... Monstros S.A., gente. Monstros S.A. e Toy Story... É que eu já escolhi Toy Story hoje em vez. Eu não vou escolher. E Os Incríveis. Os Incríveis. Então vamos nos negociáveis. A gente vai nos negociar. A gente vai nos negociar, cara. Não, vamos... Carros, eu amo Carros. Mas eu acho que é o Hanna. O Hanna. Tá, eu amo o Hanna, mas eu amo o significado. Não quer dizer que eu quero assistir o filme. É aquilo que parece... É que Mulan e Rei Leão pra mim é negociável. Mulan e Rei Leão pra você é negociável? Mas no que você colocou, você podia colocar, por exemplo, Divertidamente. Divertidamente eu quero. Gosto muito. Ah tá. Divertidamente Vida de Inseto, eu não troco. Arrasou. Então vamos escolher um juntos. Frozen. Faz parte da nossa história. Faz parte da nossa história. E se vocês trocassem... Não vou trocar. Silêncio. Frozen. Olha pra mim. Se você trocasse o... Vida de Inseto? Vida de Inseto por procurando Nemo. Faz super parte da nossa história também. Eu trocaria Divertidamente por procurando Nemo. Eu também. Você não sabe o que não é sério, né galera? Por quê? É, eu queria. Mas você viu como eles não se importam? Eu tô tentando escolher os filmes que a gente cantou no nosso casamento. Ele não tá nem aí. Vamos lá, amor. Então ficou Vida de Inseto. Tira Vida de Inseto. Eu amo também. Mas olha o tanto que tem. Vida de Inseto. Procurando Nemo. Então... A Bela e a Fera... A Bela e a... Amor, não era dois e dois e um juntos? A Bela e a Fera. Procurando Nemo. Rei Leão. Mulan. E Toy Story. Que é Toy Story? Por que você viu Toy Story aqui? Não. Vai ser Rei Leão. Mulan. Frozen. Procurando Nemo. A Bela e a Fera, que é a nossa valsa de casamento. Eu vou aceitar só porque é a nossa valsa de casamento. A gente brigou muito que a Bela e a Fera. Adivinha quem que é a Bela e quem que é a Fera? Ele é a Fera. Ele é a Bela. Não, é o contrário. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês concordaram ou não com as nossas respostas, o problema é de vocês. Mentira. Mas comenta aqui. Ele é grosso, né? Do nada. Grosso igual meu c******. Gostou dessa? É isso que você tá querendo? Acabou do negócio da Disney. Mete o mais do mesmo. Dezoito aqui do nada. Um beijo pra vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau.